A Fiat confirmou o lançamento da Nova Toro para o dia 22 de abril. Finalmente vamos conhecer as novidades de uma das picapes mais vendidas do Brasil. Só que antes do lançamento oficial, o carro arretado conseguiu com exclusividade imagens do ambiente interno da Nova Toro. Perceba que atrás do volante, o modelo terá um painel 100% digital, com informações da picape e também novos sistemas de segurança. Ainda não sabemos quais sistemas serão esses, mas ao que tudo indica, a Nova Toro será equipada com controle de cruzeiro adaptativo com regulagem de distância para o veículo da frente. Nas versões básicas, a Toro vai levar o mesmo sistema de mídia da estrada. Já nas opções mais completas, o sistema vai ser bem parecido com o da RAM, com a tela gigante no estilo de um tablet. O novo ambiente interno da Toro promete deixá-la ainda mais forte no segmento e ela também vai receber mudanças no visual. Se o pacote tecnológico da Nova Toro ainda é um mistério, pelo menos a Fiat revelou que o novo motor 1.3 Turbo Flex, de até 185 cavalos de potência, vai sim equipar a picape. Ele chega para ocupar o lugar do antigo motor 1.8 Flex, de 139 cavalos. E assim promete deixar a Toro com uma média de consumo melhor, já que uma das principais críticas era justamente este motor 1.8 de 139 cavalos. Bom, a gente agora espera o dia do lançamento oficial para trazer todas as mudanças aqui da Nova Toro. Fiquem ligados!